A política cada vez mais tem se tornado assuntos debatidos entre mulheres. Exercer a cidadania e conhecer as formas de melhorar uma sociedade passa pela política. Embora já existam mulheres em cargos públicos, ainda precisamos de mais engajamento feminino. Conheça um pouco da trajetória da vice-prefeita de Barão de Cotegipe. Este ano é um ano político, um ano eleitoral e a gente vai falar muito sobre assuntos relacionados à política. E a gente também vai falar muito também sobre a participação da mulher na política. E quando a gente fala participação da mulher na política não é só exercendo cargos de prefeita, secretária, enfim, cargos de alto escalão. É fazendo parte do movimento político. E você mulher, dentro da sua casa, você pode sim começar a fazer política. Que é se envolvendo nos assuntos da política, procurando informações sobre política, orientando a sua família para que conheça o perfil de todos os candidatos na hora de votar. Tudo isso é fazer política. E para falar sobre o papel da mulher na política, nós recebemos hoje aqui no estúdio da TV Erechim, pela primeira vez, a vice-prefeita de Barão de Cotegipe, a Eliane Folador e a gente vai falar um pouquinho sobre essa inserção da mulher na política que ainda é baixa. Mas se todas nós nos unirmos, vamos aumentar esse ranking de mulheres com liderança na política. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui na TV Erechim trazendo o papel da mulher na política. Eu sempre fiz política, eu fui professora por 33 anos, eu fui diretora de escola por 17 anos também, eu fui vereadora. Então, sempre fazendo política, né? Mesmo na nossa casa, a gente está sempre fazendo política. E estar ao lado de alguém, estar vice-prefeita, e nesse momento eu estou prefeita. Termina hoje o meu exercício de prefeita na cidade de Barão de Cotegipe. Eu estou prefeita por 20 dias, porque o prefeito tirou férias, né? Então, assim, é uma grande honra, é fazer a história no município de Barão de Cotegipe, porque é pela primeira vez que uma mulher concorre ao executivo e está lá representando as mulheres de toda a comunidade e tentando fazer o melhor por todos. O prefeito Farina, ele é prefeito por quatro gestões, então ele me oportunizou estar do lado dele, enquanto mulher, para estar atuando. E eu fiquei muito feliz esses 20 dias por estar lá, tentando levar e conduzir da melhor maneira possível o nosso município, o município de Barão de Cotegipe. Tentar fazer o melhor por todos, pela nossa comunidade. E no decorrer aí dos anos, o município de Barão de Cotegipe, ele cresceu muito. Hoje nós temos empresas fortes em Barão, nós temos uma educação de qualidade, isso tudo é um trabalho árduo, que vem acontecendo já há muito tempo, ele não aconteceu do nada, né Eliane? Isso, com toda certeza. A nossa educação, ela é falada por todos como uma excelente educação, né? Nós temos à frente uma outra mulher, a do Cili, que é a nossa secretária lá no município, e que conduz muito bem a educação de lá. As empresas, então, nós temos a ervateira, a Barão, que leva o nome do nosso município, que representa muito na economia do nosso município. Nós temos as empresas de medicamentos, nós temos as indústrias de ouro, né, muito bem requisitadas pelas mulheres, né, visitadas em nosso município. Entre outras, né, e que isso nos faz, enquanto administradores, levar o povo, levar a comunidade adiante, porque essas empresas participam de um modo especial na nossa economia, no nosso município, né? Então, é uma comunidade pujante, é uma comunidade que trabalha, e isso para a administração quer dizer muito, né? E a gente trabalha em prol deles e por eles. Com certeza. Também tem bastante pessoas na agricultura ali, naquele entorno. Como é que as pessoas estão atravessando esse momento após essa seca que foi radical e que atingiu o Estado todo? Falta de água, falta de condições, porque o tempo não proporcionou essas condições necessárias. De que forma a Prefeitura aportou apoio a essas famílias e recursos também? Na verdade, a gente vem de um pós-pandemia, né, e a agricultura nesse tempo, então, ela até não sentiu tanto, porque estavam lá no seu vínculo familiar trabalhando, né, então, até não atingiu tanto, mas a seca, assim, assolou a nossa comunidade de Barão de Cotegipe, né? Nós tivemos, enquanto administração, nós tivemos que estar auxiliando na busca de água, de água para os animais. Nós temos, na nossa agricultura, a suinocultura bem forte, gado de corte, gado de leite, né, os grãos. Então, tudo isso envoltou a necessidade de muita água para esses animais. Inclusive, para os humanos, nós tivemos que estar distribuindo água, né, levando água para esses vínculos familiares. Verdade, foi um período bastante complicado para toda a região, né? De uma forma ou de outra, todos nós fomos afetados e vamos continuar sendo, porque no mercado a gente vê os reflexos dessa seca do início do ano, né? Infelizmente, é assim, né? Isso, e a gente também procurou, enquanto administração, também recursos para a abertura de poços e a gente está fazendo isso, né, de micro açudes, agora também com o projeto Avançar na Agricultura do Governo do Estado, né? Então, a gente está inserido nesse programa e a gente vai estar trazendo isso para os nossos agricultores, para que eles também tenham força e consigam, né, na agricultura, trazer um retorno maior para eles, na família deles e para o nosso município, né, para toda a comunidade. E voltando um pouquinho na questão da saúde, que tu falaste aí da pandemia, e a pandemia, de certa forma, nos deixou com bastante problemas econômicos, problemas sociais, psicológicos, enfim, que agora a gente começa a perceber alguns problemas, os reflexos da pandemia. No município de Barão de Cotegipe, quais foram os principais reflexos da pandemia? Eu acho que em todo o país ele foi igual, né, aquele medo que as pessoas tinham de sair de casa, de se preservar, de cuidar da sua saúde, de cuidar do outro, né, então a saúde, a administração na saúde teve esse cuidado, até ontem a gente discutia também sobre os decretos, o uso de máscara ou não, a gente segue o decreto estadual, né, então a gente vai levando da melhor maneira possível. Hoje, o que a gente vê que restou dessa pandemia, né, são pessoas mais fechadas, né, e a saúde vem cuidando disso, tentando tratar psicologicamente, através da medicina, né, como a gente pode fazer o melhor por todos. Verdade, e graças a Deus que nós tivemos vacinas o suficiente aqui na nossa região, né, e isso diminuiu as perdas de algumas famílias, diminuiu as sequelas que a pandemia deixou, e o município de vocês também foi o município que vacinou bastante. Isso, com toda certeza, né, a gente, foram feitas campanhas, e a gente tem a maioria das pessoas vacinadas, as crianças também entraram, né, a gente não teve pessoas que não quiseram, né, sempre tem alguns, mas é o mínimo, é normal, né, cada um, a gente não entra no mérito, não vai discutir o porquê, mas, assim, a grande maioria se vacinou, e a gente vê esse reflexo nas pessoas hoje que a gente não precisou mais internar, não precisou, chegaram até se contaminar novamente, né, ou se contaminaram com o Covid, mas não precisou internar. Então, a gente vê que a vacina fez efeito, fez o objetivo dela, que era, né, de manter essas pessoas sem ficarem doentes. Passado esse período difícil, começamos a projetar agora os próximos meses do ano e voltar a inserir a comunidade nas atividades. O que o município está programando? De que forma vocês pensam em recuperar um pouco a autoestima do povo? Então, a gente já vem vindo, eu participo também bastante da Secretaria da Assistência Social, a gente já voltou com a melhor idade, né, para as reuniões, para as brincadeiras, a gente ainda deixa o uso da máscara, né, no ambiente fechado, né, que eles usem, que eles se cuidem, mas, assim, devagarinho a gente já vai retornando. Em ambientes abertos, nós acabamos de fazer a Feirinha da Arte, uns 15 dias atrás, né, Então, a gente vai tentando voltar à normalidade, para que o nosso povo, além de tudo, também tenha alegria, vontade de viver e que volte, né, e que seja o melhor para todo mundo. Além das atividades que vocês organizam, também tem aqueles encontros que reúnem lideranças para discutir a política no município. Isso tem acontecido lá? Vocês têm oportunizado esse conhecimento em política para as pessoas do município? Olha, a gente faz reuniões, não com um número grande de pessoas, né, mas a gente se reúne, sim, para discutir a política, para discutir o papel de cada um. Nós temos, há pouco tempo foi feita a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e nós temos uma mulher lá, né. Hoje, eu e a Primeira Dama estamos reunidos num grupo aqui da Alfa. Eles estão fazendo o empoderamento da mulher, né, então a gente está ali também. Então, a gente, devagarinho, a gente vai voltar a fazer todo esse processo, pelo bem comum de todos, né. Novas mulheres na política. Existe uma carência muito grande de mulheres que ainda se desafiam a exercer cargos como o seu. Dentro do município, existe um trabalho social para que as mulheres se engajem na política, para que as mulheres defendam as suas ideias, busquem valorizar o que elas pensam. Como é que vocês estão se organizando? Porque já que vamos falar de política muito esse ano, eu acho que é importante a mulher ter esse posicionamento. É, a gente vem buscando, sim, a gente vem buscando mulheres. Nós, as mulheres, nós somos a maioria do eleitorado, né. Mas, no entanto, nós elegemos homens, né. Infelizmente. Infelizmente. Não, não desfazendo os homens, né. Mas eu acho que a mulher, ela tem uma possibilidade de ocupar mais cargos, né. Então, a gente vem buscando, na nossa administração lá, nós somos uma coligação de partidos. E cada partido vai buscando mulheres para trazer, para que elas possam se engajar e talvez num futuro bem próximo estar participando da política eletiva, né. De se colocar à disposição para ser eleita num cargo, né. Nós tivemos, na gestão de 2013 a 2017, eu fui vereadora e nós estávamos em três mulheres no poder legislativo, né. No último, agora, nós temos uma mulher. E eu, estando como vice-prefeita. Mas, temos, como eu disse, a secretária, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né. Que também foi, assim, uma coisa inédita no município, né. E uma jovem ainda, ela é bem jovem, né. Então, a gente vai buscar, sim, essas mulheres para elas virem fazer parte do nosso time. Esse ano é um ano político e nós vamos, precisamos, eleger um deputado que saia aqui da nossa região, que conheça a nossa realidade. De que forma o trabalho para que a gente, junto, construa esse perfil, essa pessoa para representar a nossa região está sendo pensada? Na verdade, a gente tem candidatos, pré-candidatos aqui na nossa região, excelentes pré-candidatos. E a gente vai ter que trabalhar para que a nossa região saia com deputados estaduais e federais, né. Eu acho que a gente precisa olhar o perfil, a maneira de trabalhar de cada um e buscar que o povo eleja essas pessoas. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que se põem a serviço da comunidade. Isso é o principal, né. A gente precisa de candidatos que se põem a serviço. E eu sempre dizia assim, mesmo na minha eleição, a campanha política a gente não faz no período da campanha. A campanha política é uma vida toda. É verdade. Como a pessoa trabalhou lá na sua família, na sua comunidade, no seu município, ela poderá também estar trabalhando na administração, e eu diria, e no governo do estado e no governo federal, né. Tem que ser uma pessoa séria, de boa índole, trabalhadora, que se põe a serviço. Porque estar político é estar a serviço da comunidade. Isso aí, acima de um bem maior. Isso aí. Eliane, como é que tu tem dado conta de toda essa rotina de cuidar de casa, marido, filho, esse trabalho na prefeitura, mais trabalho social, enfim. É uma vida que se mistura muitas vezes. Como é que tem sido tudo isso pra ti? Eu sempre fui uma mulher, assim, bastante envolvida, né. Sempre envolvida, sempre em movimento. E pra mim, eu não sinto dificuldade, sabe. A gente se põe a serviço e tu sabe que tu tem que fazer uma ligação entre tudo isso, né. Tu tem que trabalhar, tu tem que atender a família. Olha, eu moro na casa paterna ainda, eu tenho a sogra com 95 anos. Nossa, que bênção. Isso. Eu tenho um filho que mora com a gente em casa, eu tenho o esposo ali com a gente, né. Então, se a gente gosta do que faz, tu não encontra dificuldade. Eu sempre gostei muito de ser professora. Por exemplo, eu sempre saía de casa de manhã, voltava tarde, né. Então, ser professora pra mim era um, era, eu sempre gostei muito, né. Eu não senti dificuldade nisso. E hoje, estar na administração, também não sinto dificuldade. Pra mim é uma coisa normal. Eu tô no movimento, eu tô atendendo, eu tô ajudando. Estar ali na assistência social, também, junto com a primeira-dama, que a primeira-dama faz um trabalho voluntário, um excelente trabalho. Junto com a secretária, e a gente tá ali. Nós temos muitas mulheres que trabalham na administração de Barão de Cotegipe, né. Eu não vou citar assim pra não deixar ninguém de fora. Mas, todo mundo sabe que em cada setor, existem mulheres que norteiam, que organizam, que fazem o trabalho fluir e da melhor maneira possível, né. Quando nós falamos em educação, é precisamos investir mais em educação. Precisamos oportunizar os jovens mais possibilidades de se colocar, de repente, no mercado de trabalho. Isso tem sido uma constante luta de vocês em Barão de Cotegipe? Sim, a gente sempre oportuniza, até na prefeitura, quando que novas empresas abrem, pra que o pessoal de Barão de Cotegipe trabalhe, né. Incentivando que o agricultor, que o filho do agricultor também permaneça, né. Houve um incentivo muito grande por parte do prefeito Farina, na suinocultura, por exemplo, né. Porque daí, o jovem também consegue ficar, né. Ficar na lavoura, no gado de leite, ali. A gente tem esse incentivo, tanto na agricultura, quanto na cidade, né. A gente, quando empresas chegam até a prefeitura, a gente precisa, então a gente tenta orientar, abrir o espaço pra que eles venham até na prefeitura, fazer um processo seletivo. A gente sempre faz isso, sim. Como você analisa Barão de Cotegipe hoje e daqui a cinco anos? Você falava anteriormente do aumento populacional, né. Nós, no censo de 2010, nós temos 6.500 habitantes. Mas a gente sabe que hoje o cadastro na UBS nossa é de quase o dobro disso. Não, o dobro não, mas em torno de 8 mil cadastrados na UBS nós temos, né. Quase isso ou aproximadamente isso. Então, a gente sabe que a cidade cresceu muito e que no próximo censo que se fizer, a nossa cidade vai dar um salto muito grande no número de habitantes. A gente tem essa perspectiva, né, que isso vai aumentar. Então, ver o município de hoje para o município daqui pra frente, eu vejo um município que cresce muito, com muitas empresas vindo se colocar ali. E gerando mais emprego para as pessoas. Eu acho que é um município que tem tudo para dar certo, sabe. O administrador, hoje o Farina, ele é muito pé no chão. Ele cuida muito dos recursos, assim, para que a gente tenha para hoje, para que a gente tenha para amanhã, né. Às vezes até os munícipes vêm ao encontro da gente e eu sempre falo. Calma, que a gente vai conseguir fazer tudo isso. Uns precisam ser os primeiros a serem atendidos. Uns vão ter que ser os últimos, mas a gente vai fazer. O nosso plano de governo está sempre na cabeceira ali da nossa mesa ali, para que a gente tenha um... Visualize o que já fizemos, o que nós temos para fazer, para que a gente possa atender todo esse povo. Não é fácil, né, mas o trabalho é constante, é árduo. Isso, o trabalho é constante, mas a gente vai, devagarinho a gente vai conseguindo fazer tudo, sim, com certeza. Eu tenho essa certeza de que a gente vai atender e atender da melhor maneira possível a todos os munícipes, né. Vamos fazer isso. Isso aí, este ano teremos alguma feira grande acontecendo em Barão de Cotegipe, como antigamente acontecia, sempre muito boas de visitar? Não, nós não temos. Acho que para o próximo ano, sim. Agora, em maio, a gente vai ter a Festa do Suíno. Excelente. É, uns pratos muito bem preparados pela paróquia lá. A gente já convida, né, de antemão, que o pessoal venha para essa festa, que vai ser muito bom, né. E também temos, se eu não me engano, a Festa do Frango no povoado Sérvia, né, que muitas pessoas aqui de Erechim prestigiam por ser uma referência essa festa. Outra festa com pratos excelentes, né, e que é muito bom para o pessoal participar, né, é um lugar de aconchego, tanto na paróquia quanto lá na Sérvia, né. É uma comunidade que trata bem, que cuida bem de quem vem visitar e prestigiarem essas festas. Verdade. Eliane, muito bom conversar contigo, muito bom te receber aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes que a gente possa conversar. Sucesso para vocês lá em Barão de Cotegipe e que a cidade continue evoluindo e mostrando o seu valor, o valor das pessoas que lá estão. Muitas de lá vêm trabalhar em Erechim, muitas aqui vão para lá também. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra, agradeço a oportunidade, né, sempre tenho uma primeira vez, essa foi a minha primeira vez na TV, né, Mas, muito obrigada pela oportunidade que a TV Erechim prestou para mim e para o nosso município de Barão de Cotegipe. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí